Vem brincar comigo, vem. Alexandre Magria. Olá, do Fala de Tudo. Fala de Tudo, os mais bizarros e engraçados candidatos do Brasil, parte 3, terceiro turno. Vamos lá. Será que é... Bom, não é de agora, né? Porque ainda não saiu a eleição, então... Ou já saiu? Enfim, deixa quieto. 3, 2, 1, play. Vamos lá. 3, 2, 1, play. Para tentarem se eleger e mamarem nas tetas bojudas cheias de leite do governo. Exatamente. E para chamar a atenção, vale de tudo. Pô, até onde a Fizeira tá nessa também, mas... Ô, 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 que negócio é esse? Tu tá ficando doido, né? A TV que está quebrada. Quem está quebrada é a Bahia. Para a vereadora em Sagrada Família, vote na pica. Começou, mano. Começou já, mano. Esses são os piores candidatos do Brasil, parte 3. A candidata Lourdes Melo pretendia fazer um minuto de silêncio, mas só temos 57 segundos. Tom, teste, 1, 2, 1, 2, ei. Bom, amestado, você sabe o que o virador faz? Então não diga não. Vote frangão, 3, 3, 6, 6, 0. Acredite no negão. Acredite no negão. Eu sou a solução. Com a espada do negão na sua mão, você vai pegar e enfiar no seu... Opa. Olha a língua. Não, vote no anão. 3, 6, 0. Ah, não. 3, 6, 0. Ah, não. Todos vales. Ah, não. Não. Ah, não, bicho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ô, menor. Alex, Neverine. Deputado estadual, 14, 0, 23. Pelo sim, pelo não, vote no Zebrão, 17, 8, 8, 8. Davi Filho, prefeito, 11. Vote na palhaçada, para vereador, palhaço ceboso. Vote Renove, mande um recado na urna, por uma cidade maravilhosa, índio Luís do Show do Índio, 22, 7, 4, 3, pede. O desconto mandou 2 reais. Quem é que sobe? Pique. Uma vez. Duas vezes. Pique. Vem Messi. Bufonta fora do gol. Neymar. Pode pintar o gol. Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintuou. Faz Neymar. Faz Neymar. Gol. O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions League. É, mas ele caiu nesse processo mais de 20 vezes, né? Antes de ser... Enfim, deixa que... Pela primeira vez, sou candidato a deputado federal. Eu preciso de 200 mil votos. Você vai me ajudar? Não. Não. Oscar Berro, você ouve aqui. Eu sou a Sônia Perereca. Quem me conhece sabe do meu trabalho. Eu sou a Sônia Perereca. Quem me conhece sabe do meu trabalho. Né? Bom, nesse caso já perdeu meu voto. Eu sou cristão, enfim. Se Macumba desse certo, a Bahia hoje seria Dubai. Não, e se Macumba fosse certo, não seria Macumba. Seria boa... Não, para aí, para aí, para aí. Mas é verdade, seria boa Cumba, né? Enfim. Tá que o pariu. É 36. 4, 5, 6. Tá aqui o palaco da Galagem da Esperança. Piririm, piririm, piririm. Você vai votar pra mim? Vamos sacudir o barraco. Vote no palaco. 14, 0, 0, 4. Adeus, drogas. Adeus. Llama. 1, 2, 6, 7, 7. 1, 2, 6, 7, 7. É 17 mais 3 vezes o 4. Tá ligado? Pelezinho ciribolado. Eu sou Pelezinho ciribolado. Partido da Alegria. Meu número é 17444. Ciribol... O Partido da Alegria. Olha a cara do maluco, velho. Isso é cara de alegre aonde, mano? O cara parece que tá querendo segurar um cocô, que tá querendo sair, tá na portinha, tá ligado? Partido da Alegria. Meu número é 17444. Ciribolado. Meu diabo! Desde 2004 eu tento essas eleições. Daqui a pouco eu vou vir aqui com a bengala na mão. Pelas crianças, pelos idosos, pelos animais. Porque é Zéfa, 31 mil com o Marcelo Simão. Desde 2004. Se você também acha que pior do que tá, não fica, continue vendendo seu voto e elegendo titica. Super Zé, constatação, 7, 2, ovo, fio, cacetão. 50777. Chefe é o CNI. Comigo, a corrupção está frita. Nossa. Pior que o que mais tem é essa gente ridícula fazendo trocadilho. Escola Pública Municipal em Tempo Integral. É um projeto do Pinto. No dia 7, vote 28777. E ajuda o Pinto a crescer. Acorda! Né? Eleitor, chupetinha, 14, 330. Mamãe, papai, chupetinha. Na cabeça, sem dúvida. Tá, essa Prefeita Perfeita é o... É... 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 É mulher? É... Mas que porra é essa? É bolé? É... É bolé? É... 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 Tô nem aí, se não for também. Fazer três pratos de trigo para três trigo... Mas é uma bizarrice atrás da outra. Eu sou pelezinho sinibolado. Mas bizarrices são essa gente, principalmente nas eleições municipais do interior do Brasil. É um show de horror. Doze, seiscentos e sete, vote na dona Beth. Um bando de mulher chumbrega e jovem de vinte e cinco com cara de tia solteira de cinquenta. Vote quatorze, quatro, quatro, dois. É clã deles. Essa gente é tão feia e estranha que se fossem num zoológico iria ser os animais que iriam tirar as fotos. Xuxa, tem barriga, tem um projeto a realizar. Precisa de sua ajuda, vote, quinto, dois, três, quatro, não... Caraca, mas essa daí tá precisando comprar os produtos da Ivone lá do... Todo mundo odeia o Cris, meu. Verdade. Deviam estampar essas pessoas em caixa de cigarro. Ninguém mais ia fumar no mundo. E ainda tem essa gente que se fantasia passando tanta credibilidade quanto a de um palhaço bêbado. Meu nome é De Paula, sou policial militar há vinte e seis anos. Em dois mil e doze, fui vítima de disparo de arma de fogo. Pelo simples fato de ser policial, tomei três tiros. Prometi pra Deus que se devolvesse a minha vida como ela era antes, eu ia fazê-la valer a pena. Meu nome é De Paula, sou candidato a deputado estadual. O meu número é dezessete zero quarenta. Bom, então você não conseguiu cumprir, porque eu vou te contar, hein? Ô palhaçada, hein? Não prometa, me surpreenda, para vereador Castor Medusa, quarenta e cinco três meia nove, com Felício Ramute, prefeito. Cote, Coringa, sete sete nove trinta. O cara vai de Coringa, mas esquece da maquiagem. Que Coringa é esse, caramba? Cote, contra a corrupção na política, bate Zefa, vinte e cinco, um sete... Mas por que ele tá com girassol na cabeça, mano? É um louco, qual que é isso? Não viva seu voto! Pra que isso aqui, mano? É o quê? Pra se camuflar no escuro? Não entendi. Contra a corrupção na política, bate Zefa, vinte e cinco, um sete, um. Eu quero saber. Enquanto isso, na sala do vereador Bandeta. Alô? O quê? Vireta na cidade? Já tô indo. Que merda é essa, bicho? Que merda é essa, bicho? Deixe que grita, vote no Super Vampeta. Vote no Super Vampeta. Treze seiscentos e cinquenta. Não quero nem pra ficar dentado no cloma aqui, mano. Olha lá, mano. Parece que tá saindo... Parece que o cara tá mijando no ar, tá ligado? Tá pior do que o Robotnik mijando na lua, pô. E a minha era se eu visse um diabo feio desse voando, era dar um tiro. Obrigado. Mas falando sério, essa gente acha mesmo que vai conseguir votos assim? Nos últimos oito anos, venho apoiando as ligas esportivas de Salvador. Aí já é apelação. Vou lutar pela construção de quadras esportivas e academias populares nas periferias. Milena, 17-001, tudo pelo esporte. Totalmente de acordo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você está de saco cheio da política... Vote na pera pra ver como é que fica. Mulher pera, 7 mil. É o que você quiser. Eu sou linda. Olha o demônio! Absoluta. Eu sou Ivonete. Vote 22 mil. Eu sou a bufeita, eu sou o macaco, o cão. É muito triste ver essas mulheres tentando ganhar voto em cima da beleza. Elas tinham que se espelharem na MC Carol, que não apela para esse tipo de coisa. Uma mulher gigante de princípios e de valores. Pobre! Ai, caralho! Uma... É falar de tudo na moral, moleque. Todos os dias morrem 12 mulheres vítimas do machismo. Liga pra Samu... Liga pra Samu... Liga pra Samu... Ela quis trancar o teste, eu hemorragiano... Há 12 anos que Jandira Fegari relatou a Lei Maria da Penha. Essa lei tem que ser cumprida. Puxa meu cabelo, me chamá-lo de bandida, me mete a porrada... Uau! Enfim, hipotenusa. MC Carol de Niterói, 100% feminista, uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras. Cospre na minha cara, misculacha, vem por cima! Superação, muita luta e muita dignidade. Dignidade! É por isso que eu peço teu voto pro deputado estadual na MC Carol de Niterói. Imagina, imagina! 65, 100%. Uma mulher digníssima. 5, 100%. Mas a democracia é isso mesmo. Todas as pessoas, não importa quem podem se candidatar. Para um Rio Grande mais alegre, vote Marcos Porto Alegre. Porque comigo é no ferro que o trem andam. Comigo é no ferro que o trem andam. A vida é um pé de manga. Um dia manda tu, um dia manda eu. É, viado! Diz a louca no BBB e vou fazer a louca na Câmara. Agora por causas nobres. Juntos pela igualdade e pela sustentabilidade. Vote 55025. Melhor me ver, que me impedem! Por pouco ele consegue o número 24. Ui! Meu número é 396103. Vire, já! Vereador, vote 44789. Para os políticos corruptos, solte os cachorros. Solte os cachorros! Ai, caramba! Peraí, mano! Não tenha medo! Ai, caramba, que risco! Isso! Olá, São Bento, eu sou o Diva Brasil, quero o seu voto para revolucionar na Câmara Municipal. Vote Diva Brasil 35 mil. Diva Brasil não promete, Diva dá! Você é homem, mulher ou travesti? Somos muitas! Eu tô demais! Não faz isso! É diversidade, é de verdade, é o meu bem, o Edmart. Pra cidade transformar, 50, 0, 24. Vota no Edmart, vota, vota no Edmart, vota, vota no Edmart, vota no Edmart. Vota no Edmart, vota, vota no Edmart, vota no Edmart. É, tá bom! E claro que teríamos o trecho dos candidatos com os nomes mais escrotos possíveis. Rambo da Madalena. Nego de boia. Pepeca. Pau doce. Xereca. Foca. A voz dos rinais. Macarrão é massa. É verdade. Pikachu. Tá, é mais pra Snorlax. Snorlax. Dart verde. Marcos, o pai dos sete autistas. Querido, querido aí. Atalice, filha do Grosso, coitada da mãe dela. Tiago Piroquinha. Ai, cara, eu tenho que controlar minha risada aqui, mano. Já tá de longe aqui, mano. É pausão. Silvano do Boquete. Oi. Perdão. Tô sentindo cheiro de merda. Maria Bonita. É sério? Augustinho Carrara. É igualzinho. Elvis Presley. Porra, nada a ver. Nada a ver, velho. Barack Obama. Belo Burrão. Burra. Pô, o cara do Barack Obama ali só aparece na cover, irmão. Eu acho que nem nisso, né? Rinho. Pastor Creu. Corre! Batman. Robin. Pinguim. Coringa. Pode ser verdade. Tomás. Da desentupidora rola, bosta. Lari. Pelo menos esse não passa a perna em ninguém. Ué. Ô, peraí, mané. Ai. Que horror, cara. Ué, mané. Lari. Pelo menos esse não passa a perna em ninguém. Cristo da Jerusalém. Morto. É. Realmente. Negona do Bolsonaro. Chupeta da Oficina. Peixe. Camarão. Lula. Palhaço, lambipau. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte. E apesar dessa bizarrice toda, isso aí é a democracia. Basta nós escolhermos os melhores representantes. E a vontade do povo é a vontade de Deus. E por mais que às vezes seja frustrante e não aconteça do jeito que queremos, a democracia tem que ser respeitada. O pastor Robson Paz, candidato a vereador por Diadema. Lotarei por mais segurança, saúde e educação. Não votaram no pastor Robson. Falsos. O povo falso. Que vergonha para os assembleianos. Gente, toma vergonha. Crentes safados. Crentes sem vergonhos. Fazer uma vergonha essa igreja. Eu estou com vergonha de ser assembleiana. Não, eu estou com expressão. E se quiserem me expulsar da igreja, podem me expulsar. Perdeu. Vanderbanc, você pode fazer o favor de me dizer quantos votos eu tive? Você tem como saber. E eu quero saber quantos votos eu tiro essa desgraça. Eu já estou virada do caralho, na porra. Ô, Maga. Trinta e trinta e três votos, Juarez. Trinta e três. Só os caras que vêm pegar jabuticaba aqui em casa, que dá mais de trinta e três, só. Você tem que ver no churrasquinho ontem, a dona do churrasquinho. A dona do churrasquinho, minha amiga. Ela estava com duzentos de espeto, foi tudo embora, só. O povo parece que está passando fome, com meus espetos. E daí todo mundo me abraçando. Bem feito, tem que perder mesmo. Nossa, é verdade. Ô, bicho, mas que povo da puta, só. O povo é filho da puta mesmo. O povo do gato. Mano desgraçado. Mano desgraçado. Filha da puta. Trinta e três votos, gente. Tô chateado demais. Pouco miserável. O povo tem que comer, mata o cemeio. E eu, a maior decepção da minha... Nessa hora tu vê, né? E o amor acaba rapidinho, né, mano? Acaba rapidinho o amor, mano. Vida. E o pessoal me tratava igual que eu era um ator de novela. É o caralho, cara. Esse é o cara. É o cara do caralho. Vai, vai que cê vai ganhar. Eu tive dois votos. Dois votos. Um eu sei que é eu que votei. Quem que é a outra pessoa? Não sei nem se é minha mãe, não sei nem se é meu pai. Não sei nem mais em quem que eu posso confiar. Todo mundo que eu já falei, ô, ô, votei no cê, votei no cê, votei no cê. É o capeta. Eu olhei lá, acabei de olhar, só tô com dois votos. Dois votos. Dois votos. Grupo disso, grupo daquilo, grupo da família, grupo dos corno. Vai tomar no... Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E essa é a nova faminta da casa que tem a fome de mil mendigos. Esse gosta de gato, hein? E obrigado aos membros do canal. Graças a vocês e também às doações, eu cada vez mais viro o velho dos gatos. Muito obrigado. E quem quiser ajudar, basta mandar qualquer esmola para esse símbolo na tela. Eu e os bichanos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Até breve, até breve, até breve. E aí, gente, esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós um pouquinho mais dos candidatos bizarros, tá ligado? A terceira parte, terceiro turno, enfim. Cara, a gente ri, mas é, mano, nessas horas só serve para rir mesmo, tá ligado? É só para isso que serve, porque para votar nessas merdas eu não voto nem a palma, irmão, tá ligado? Os que eu menos confio são aqueles que se dizem, tipo, ah, eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou brero, vou votar em mim, porque o Deus vai abençoar se você votar em mim. Esses aí, então, meu irmão, que não... Eu já não quero votar em ninguém. Eu já estou naquela vibe de, mano, eu não dou meu voto para mais ninguém. Se eu puder justificar, eu pago até a multa, se for o caso, tá ligado? Se eu não quiser ir votar. Mas eu, particularmente, não voto mais em ninguém, independente de quem seja. Mas esses daí seriam os que eu menos votaria, tá ligado? Primeiro porque, na minha opinião, na minha humilda de opinião, tá ligado? Não deveria se misturar a religião com política, tá ligado? Cristão não deveria estar nesse tipo de lugar, até porque a gente sabe que, né, tu pode até entrar santo, mas tu sai capeta, tá ligado? Porque, mano, o que você vê de grana passando na tua frente, o capeta fala, ó, pega um pouquinho, 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 aí eu vou estar pegando um montão, enfim. Então, mano, não confio, tá ligado? Eu, particularmente, mano, isso daí, para mim, é só para rir. Quando eu vejo algum debate político, eu vejo mais para ver se vai ter alguma polêmica, tipo esse do Pablo Massalo que levou a cadeirada, tá ligado? Que provavelmente deve estar na parte 4 desse, do que futuramente ele deve fazer, sei lá, não sei, né, sei lá, alguma coisa do tipo. Entendeu? Mas para mim, cara, quando eu vejo alguma coisa desse negócio aí, não é nem para, tipo, caraca, em quem eu vou votar? Mano, só me lembra daquele episódio de South Park, que eu esqueci o nome agora dos candidatos que eles colocaram, mas eu sei que tem um sanduíche de merda, e o outro é o que, cara? Eu esqueci agora o nome do outro. Mas, tipo, ou você tem um sanduíche de merda para votar, ou o outro bosta lá que eu esqueci o nome agora, aquele, o pessoal que está no chat aí me lembra aí, eu esqueci o nome agora. Eu sei que um é o sanduíche de merda, e o outro é, eu esqueci o nome do outro agora. Eu sei que teve um episódio que, de South Park era mais ou menos isso, que você tinha que votar em um ou outro. Ou você bota no merda, ou você bota no bosta, tá ligado? Então, tipo, você não tem uma escolha de fato ali, boa, por assim dizer, tá ligado? Que de fato vai fazer alguma coisa por você. Não dá, não dá para confiar em ninguém. Mas é isso, né, pelo menos, né, nesses momentos dá para tirar para rir, tá ligado? Mas é bizarro, mano, os caras se fantasiando de palhaço, de personagem, de, mano, meu Deus do céu. Bom, mas enfim, vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado do meu react, vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu, uau. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E valeu, uau, 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 u